Pode ser que haja um jeito. Eu não consigo alcançar este bolso. Talvez você consiga. Sigman. Como o Alpha se tornou líder de vocês? Foi por causa da arma que ele tem e que chama de poder? Não. Ele era o mais velho e eu que mais sabia. Era natural que se tornasse o líder. Mas se alguém não quiser que ele seja? Muitos já o desafiaram para ter tal direito. Mas ele sempre os derrota. Quer dizer que lutam? É. Mas Alpha é forte e esperto demais para perder. Qualquer um pode desafiá-lo? Pode. E o vencedor torna-se o líder? O vencedor é sempre Alpha. O ver. O ver. O ver. Por que profanou o nosso templo? Eu não fiz isso. Pelo menos não pretendia. Você não ia levar alguns dos objetos sagrados? Como eu poderia saber que era um de vocês? Afinal, aquele templo tem séculos de idade. Tudo nele é do mundo grego. Não poderiam. Que interesse poderiam ter para vocês? Vocês vivem como bárbaros. Mas eles são nossos. Nós encontramos o tempo. Deixado por outros que chegaram muito antes de nós. Deixado como se soubessem que um dia nós o encontraríamos. Que ele se tornaria o nosso santuário. Santuário. Me surpreende que conheça uma palavra. E como sabem a respeito dos gregos e seu mundo? Havia um antigo. Quando eu e alguns dos outros eram os menores. Pouco antes da guerra. Entre todos eles ele era o único que era bom e gentil. Ele nos falou de um tempo passado quando havia graça e beleza. Quando não havia guerra, mas paz. E todos os povos adoravam não as armas. Mas aquelas coisas que temos em nosso templo. E ele disse. Embora os homens morram. As belezas se dizem para sempre. E onde está esse homem admirável? Quando os outros antigos descobriram o que ele estava nos ensinando. Eles o perseguiram. E depois o mataram. Porque ele acreditava no belo. E o que aprendi é que não existe lugar para o belo. E que apenas a força conta. E que os antigos só se preocupam consigo mesmo. E com seus desejos. Se você acredita nisso. Por que continua adorando essas coisas? Por que? Por que? Para alguns. Ainda existe lembrança. E os outros precisam de alguma coisa para adorar. Algum. Deus. Essas coisas fazem bem como todas as outras. Foi por isso que vocês tiraram seus nomes do grego. Quando expulsamos os antigos, desistimos dos nomes que eles nos deram. E adotamos estes. Bom, eu acredito no belo e odeio a guerra. Por que eu tenho de morrer? Quando o nosso professor foi morto. Eu peguei todos os seus tesouros e jurei solenemente que nenhum antigo jamais os tocaria. E eu os tenho protegido. Através de tudo que temos passado para que os outros possam ter alguma coisa em que acreditar. A despeito de você não acreditar nelas ou no belo. Aqueles objetos que eu vi no templo foi você que os fez. Nós os fizemos juntos. O antigo que ensinou a vocês. Quem era ele? Apenas um antigo. Por você, por você odiar todos os antigos. Será que ele não era seu pai? Ele era só um antigo. Ele era só um antigo. Scott. Szegema. Szegema. Você sabe onde Alfa pôs Willow. Não. Mas onde o arquisteiro está bem vigiado. Sigmar, há qualquer coisa que possa dizer para nos ajudar? Toda vez que há uma punição, Alpha realiza no templo. Muito bem, então é lá que vai ser. Vão saber que fugimos, vão estar preparados. Nós também estaremos. Opa! Não vamos deixar você matá-lo. Saiam da frente. Só ele deve morrer. Quem matar um, terá de matar todos. Vocês são apenas antigos. Vocês não têm defesa. Ele está disposto a matar todos? Alpha! Alpha! É o desafio pelo direito da liderança. Nem sequer vou responder a tal desafio. Tem que responder, ou então perderá o direito de líder. É obrigado a aceitar os desafios. Por que está fazendo isso? Não tem condição de vencer. Se eu vencer, ficaremos todos livres. Faz isso por eles? Pelos antigos? Ouça, você vai falar ou vai lutar? Não tem condições de vencer. Cadê? Não tem condições de vencer. Vivo. 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 A CIDADE NO BRASIL Chega. Você está batido. Não lute mais pelos antigos. Vai nos deixar ir embora? A punição terá de ser realizada. Mas vocês podem ficar e assisti-la. Alfa, eu desafio pelo direito de liderança. E se o vencer, eu desafiarei. E depois eu. Por quê? Por que estou me desafiando? Porque você se tornou a coisa que diz mais odiar. Mas eu odeio apenas os antigos. Por quê? Porque dominavam vocês? Porque faziam vocês cumprir suas ordens e depois os puniam? Sim! E quanto aos garotos mais jovens? Aqueles que não vão seguir as suas ordens? Alguém tem de liderá-los. Alguém tem de mostrar o caminho se nós quisermos ser livres. Se eles obedecem, tem de ser punidos. Como os antigos puniam vocês? Sim! Sim! Mas eu faço isso para o bem deles! E as armas que eu vi no templo? São para o próprio bem deles? Sim! Outra que logo. Como os antigos que você tanto odeia. Você faça guerra? Ah, você me falou do belo e da paz. Mas você prepara um exército. Aquelas armas foram escondidas para não serem usadas. Foram escondidas daqueles que poderiam usá-las. Como você usa essa que você tem, certo? O que você faz é ruim. Não importa como você chame. Você não percebe que para esses garotos mais jovens, aqui vocês são os antigos? Fiquem quietos! Vocês estão precisando de um líder. Mas esse líder tem que ser o mais forte. Tem que ser o mais sábio de todos. E não pode reger pelo medo. Ele tem de surgir do consentimento de todos os outros. Mas o que eu faço é por eles! Não é por mim! Não consulte o Zalpa! Deixa eles escolherem! Quem entre vocês não quer viver do modo que nós vivemos? Quem? Eu quero viver sem punições! Eu também! Eu também! Também eu! Eu! Eu também! Eu tentei! Li os livros até quase não enxergar. E lembrei tudo o que me ensinaram. Eu tentei ser um bom líder. Tentei fazer todas as coisas direito. Tentei fazer do jeito que me ensinou. Onde foi que eu errei? Talvez tenha sido. O modo como você tentou. Onde foi que eu errei? Talvez tenha sido. O modo como você tentou. O que você tentou. Eu pensei... Nos divertiríamos bastante se voltássemos ao meu tempo. Pelo que você me diz, eu gostaria muito. Espero vê-lo novamente. Claro! Seria bom se viesse com a gente. Seria muito bom por uns tempos, mas... A minha família está aqui. Agora as coisas vão melhorar. Mais tarde. Obrigado. Sinto muito. Fomos um pouco duros. Mas de que outro modo faríamos mudar de opinião? Estou certo de que encontraremos um novo caminho. Bem mais apropriado. Talvez um dia possamos sair daqui em busca de outros povos. Mesmo dos antigos? Mesmo dos antigos. Da próxima vez, Willow. Fico longe dos tempos. Está bem. Mas não contem comigo para tirar vocês das situações difíceis. Do que você está falando? Se não tivesse sido você, não teríamos passado por tudo isso.